No caminho do meu trabalho para casa, tem um cara que vende um cachorro quente e ele é muito bom. Eu sempre quero comprar, mas nem sempre estou com dinheiro vivo. Ele também não aceita cartão de crédito e às vezes também eu nem estou com meu cartão, deixei em casa. Eu sei que dá para fazer pagamentos usando o celular e eu sempre estou com meu celular em mãos. E esse vídeo é para te ensinar a receber o dinheiro de uma forma bem prática. E eu apresento para vocês o meu cartão de recebimento Pix com QR Code. O QR Code fica muito mais rápido. Quando o cliente vai me pagar, eu só posso dizer, escaneia aqui. Ele escaneia, digita o valor e o dinheiro cai na minha conta. Esse QR Code é fixo. O valor é o cliente que vai definir na hora que vai pagar. Então imagina que você tem uma loja, está lá na fila, um cara de cliente, o cara pergunta, tem Pix? Tem. Quanto foi que deu? 10 reais, por exemplo. Você já deixa impresso ali grudado no vidro, o cliente pega o celular, porque seu cliente sempre está com o celular na mão. Então escaneia o QR Code, digita o valor e você confere no seu celular que o dinheiro caiu na conta. Rapidamente. Então é uma forma viável e rápida de você. Por exemplo, tem uma loja e os entregadores saem por aí com maquininha, onde você paga a taxa. Você dá um cartãozinho para cada entregador. Na hora da entrega, o cliente vai perguntar, tem Pix? Tem. Escaneia. Se o cliente não quiser ter transferido antes, faz o pagamento. Manda o comprovante para o seu WhatsApp. Muito mais fácil. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz meu QR Code e plastifiquei. Coisas simples, gastei bem pouco e a utilidade que isso aqui vai ter na minha vida vai ser muito mais prática. Depois que você criar a sua chave Pix no seu banco, você vai em Pix, depois receber e você não vai colocar nenhum valor. Você vai apenas clicar em continuar. Quando você não bota nenhum valor, o cliente vai definir o valor na hora de pagar. Você pode criar um QR Code com a chave aleatória ou com a chave Pix que você cadastrou. Clicando em continuar, você vai fazer um QR Code. Tire o print da tela. Depois que tirar o print, vamos na sua galeria. Chegando na galeria, eu vou editar e vou cortar a imagem. Não vou querer essa imagem toda não, vou querer só o QR Code. Então, vou reduzir para fazer o corte e ficar só com o QR Code que é o que me interessa. Esse QR Code, vou deixar salvo na galeria do meu celular e vou numa gráfica para poder fazer a impressão do QR Code no papel. Eu pego essa imagem e envio para o e-mail lá do cara da gráfica. E na gráfica, o cara vai fazer toda a arte procurando uma fonte bonitinha para botar Pix e o meu nome. Para quando a pessoa for pagar, ela conferir que o nome que está no cartão é o meu. Ele imprimiu nove cartões para mim, pedi para plastificar e eu gastei somente seis reais. Foi bem barato. Como eu vou colocar na carteira, pedi para ele fazer do tamanho do meu cartão de crédito. Aí você pode pedir para ele imprimir do tamanho 4,8 por 7,8. Como vai plastificar, vai aumentar um pouquinho a borda, aí vai ficar do tamanho legal para colocar na carteira. Não vai ficar incômodo, não. No seu dia a dia, se você tem um mercadinho, você pode botar o QR Code no caixa para as pessoas pagarem usando o celular e agilizar o processo de pagamento, diminuindo as filas. Se você for um motorista de aplicativo, você pode deixar o seu QR Code impresso no painel do carro, caso o passageiro que gostou do seu serviço queira deixar alguma gorjeta. Se você tem uma barraquinha de frutas, você pode deixar o seu QR Code impresso até com preço fixo do lado de cada fruta, para o cliente chegar, escanear, pagar, te mostrar e você conferir, sem nem prestar a pegar em dinheiro. Se você presta algum serviço, não anda com os documentos, não sabe o nome da sua conta decorada, ou nem do seu CPF, não quer andar com os documentos, você pode andar com o cartão, para na hora que o cliente for te pagar, pagar com o Pix. Já está impresso o cartão, fica muito mais fácil. E aí, curtiu o vídeo? Te ajudei? Então vamos fazer o teste. Esse QR Code, esse código aqui, eu tenho um salvo e vou colocar aqui. Vamos ver se você consegue fazer um pagamento de qualquer valor. Pode ser 1, 2, 10 centavos. Dá uma nota aí para o vídeo, de 1 a 10. 1 centavo a 10. Quando você fizer o pagamento, vai ver que realmente funciona. Você pode ter o seu, faça você mesmo. Espero ter ajudado na sua forma de receber pagamentos. E até o próximo vídeo. Valeu!